Bom pessoal, eu estou aqui com o Márcio, ele veio tirar um carrinho BBB aqui no Pátio de Utinga. Bom, bonito e barato, completinho, celtinha, né Márcio? Celtinha, completo. A gente pode usar essa imagem aqui no Instagram? Sem problema. Sem problema? Sem problema. Primeira vez que você compra no Freitas? Não, eu compro várias vezes, eu sou cliente do Freitas há quase 15 anos, já comprei no carro dele e nunca tive problema com ele, entendeu? Nunca teve problema? Documentação, tudo em hora, tudo certinho, nunca tivemos problema. E agora mais uma aquisição? Mais uma aquisição, agora vendei esse aqui e já comprei outro na próxima aí, né? Aí sim, então você pega para revenda? Para revenda, para usar um tempo, para uso próprio. Para uso próprio também, entendeu? Também pega para uso próprio, tudo. É uma grande diversidade de oportunidades, não é mesmo? Sempre, entendeu? Sempre tem oportunidade aqui no Freitas aqui, ó. De terça e sexta-feira, aqui é o melhor lugar de comprar o carro. E quarta-feira em Santa Bárbara do Oeste. E quarta e Santa Bárbara, Santa Bárbara, já comprei carro em Santa Bárbara também já lá, entendeu? Já comprou também? Já comprei, é muito satisfeito de lá, tudo, entendeu? E compro sempre online também, na confiança deles, porque eles marcam, é correto. Compre online? Compre online também, isso aqui eu comprei online, porque está marcado, está comprovado. E é difícil para se cadastrar no site, para poder participar online? Não é tão difícil não, você entendeu? Tranquilo, né? Tranquilo, você entendeu? É só seguir as regrinhas ali, só assim já está cadastrado. Muito obrigado aí pela entrevista, parabéns pela compra, mais uma aquisição aqui no Freitas. Freitas, leidoeiro, pato, martelo, por um bom negócio. Por um bom negócio, hein? Aí sim.